Ero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo e hoje eu vim cedo no leilão aqui pra mostrar pra vocês porque o outro ficou tudo escuro né, não deu pra ver direito dentro dos carros né, então a gente voltou aqui pra tentar mostrar alguma coisa pra vocês, mas antes se você não é inscrito, faz o que? Clica no botão vermelho e se inscreva-se, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações que é mais importante, beleza? Então vamos aí mostrar alguma coisa aí, detalhe que a gente já tá todo mundo empacotado Menos o Rodrigo, porque o Rodrigo é garoto verão, ele não sente frio Verão acabou gente, agora só tristeza Olha esse Genesis, que lindão Nossa, tá bonito mesmo Tem Genesis no Brasil? Tem o Êxodo também Não, esse carro é muito doido Olha, eu tenho um aplicativo que eu escaneio a porta e vejo quanto que ele dá mais ou menos aqui no leilão Quanto tem sido vendido esse? Vê aí pra nós, por favor Cara, de marcha! Nossa, manualzão ainda É Aqui eu vou mostrar por dentro aqui Bonitão Vou te falar quanto mais ou menos que ele dá aqui no leilão, quer ver o que ele tem dado aqui Olha esses bancos, ó Deixa sair aqui Tá legal, deixa É bom que você tá ajustando automaticamente Caramba, é de 2019 esse carro Nossa, ele saiu de fábrica Aqui também, embreagem e freio É porque eu mando um moto, né? É É, embreagem e freio Dá um acelerador Eu quero dois Aí, eu fico bonito num desse, hein? Imagina o capotado Vou até tirar Você que não segue a gente no Instagram Brazucando, Nero Meira e Sales Oficial Sales Meira Sales Meira Cara, não dá nem pra digitar que a Hyundai faz uns carras assim, velho É, mano Olha que bagulho massa Luxo puro Isso aí ficou parecendo um preso, né? Ó, tem uns... Isso aqui é o que? Elantra? Eu acho que é Elantra, né? Pilantra? Pilantra Ih, tá arriscado, né? É Elantra, olha só Só os Elantra Tem um Sonata lá Ih, grosso Isso é uma câmera? Não, isso aí é uma câmera Você gravou isso? Tá falando em inglês? Não, tem uma câmera Isso aí Isso aí E esse aqui, ó Mustangão aqui, ó Vocês nem viram Nossa, é mesmo? Bonitão Mustang, velho Entra lá, entra lá Caralho Mas o ruim é que fica cheio de carro perto aqui, né? Tô entulhado Não, vamos achar um Vamos achar um outro Vamos solto Tá aqui a BMW, gente Dá pra vocês olharem agora ela de dia Dá pra ver que ela é bonitona, velho Vou abrir de novo aqui só pra mostrar É aquela M3, ó M3 Muito top Essa roda? Pá Show de bola Esse é um Alfa Romeo De uns 80 pau Alfa Romeo Alfa Romeo Tem pouco tempo que ele voltou Quanto que tá um desse aqui? O carro desse aí aqui, velho Eu não sei Mas se eu posso ver pra vocês Nossa, a frente dele é da aula E você é um menino bom Obrigado, hein? Você é muito gentil Caramba Olha o bancão de couro Nossa Ah, fui agora R$26.300 aqui no leilão Ó, baratíssimo, velho Preço no leilão mais ou menos R$26.300 Alfa Romeo Preço de gol Preço de gol É mesmo, preço de gol, velho Você é louco Estão vendo aí? Nossa, que tristeza o Brasil, gente É gangster Tá com fusquinha da Nissan Achei meu carro Oh, glória a Deus Dois dias depois Achei meu carro Achei É esse aqui? É o meu Não, não começa Achei esse aqui, ó Subaru Empresinha Agora é ação pra ele pegar Aí, ó Esse mesmo Caputo do Amassado É esse mesmo Caputo do Amassado Vamos tentar ver se ele pega Se não pegar tem que voltar lá na casinha Pra pegar o diabo Puta Mas você é o menino bom Torinho Não, tá Tá bem Tá maçando nem barulho Nossa É impossível ligar esse carro com esse barulho Achei não tá na palavra Tá saindo o farol aí Metade Metade Cara E o carro dele foi refeito, né? Tá, não Foi amassado mesmo Ele tá dando ataque epiléfico Que lombro Nossa senhora Ele tá com... É, porque na realidade A bateria Esse carro tá aqui tem muitos dias já Provavelmente ninguém ligou ele Aí, a Rio É Bem, se esse tá aqui Acontece na mesma O outro, acho que tá ali na frente Na mesma fileira Vamos lá ver se o outro pega Que aí eu vou lá e pego o cabo Vamos lá Vou ter um desse aqui, ó É esse aqui? Que cor aqui, ó? Baranco Baranco Ah, então é esse aqui Não, não é esse Você não pode querer ser assim Nossa, esse carro aqui Ah, o Mercedão, velho É Mercedão 2,10 Caralho, tamo esse carro Esse aqui gosta Nossa, é muito bonito Puxa, credo Velho, esse carro A gente estacionar esse carro Esse carro é muito top Olha aí É um Mercedes, né, velho Eu não gosto desse não, velho Porque é muito grande Não, é Mas tem quatro mesmo Olha isso aqui É, isso aqui é pra pegar Olha aqui, velho Olha o mundo do Uber Nossa Já vem com as bolinhas junto Nossa, tu é grande, hein Nossa Cara, olha o cheiro também O cheiro de vômito Olha, olha isso ali Pra você ver Imagina você chegando no Roy Corp Cheiro de mexer Nossa, velho Nossa, velho Não, o bagulho é mais confortável Gente, gente Não sei descrever, velho Porque o bagulho é muito confortável Olha esses bancos aqui Nossa, dá pra dormir aqui de boa É 2010 esse carro, hein 2010? 2010, velho Nossa, velho Velho, tem 100 mil milhas Tá novo, né Você quer saber quanto que é? Então Quanto que é? Mostra pra você Mostra aí, patrão Olha nós Caraca, velho É questão de sentar aqui atrás Você senta ali atrás, passageiro Ah, ali Senta lá na frente Pra você ver como é confortável O carro desse No leilão Custa 12.100 dólares Mais ou menos 12 conto Mercedes 12K 12K o Mercedes, velho Olha o jipom Igualzinho a Mercedes Bem confortável Sahara Sahara Parece o jip que eu dirigi Quando o primeiro carro que eu dirigi Aqui nos Estados Unidos A gente vai pegar esse Mercedes Aqui pra buscar o carro do Olha, Maru O carro do Rodrigo Obrigado Vamos de Mercedes, gente Nossa, eu tô tão importante Nossa, alguém fumou desse carro Nossa, alguém fumou o carro, né Gente, a gente veio de dia aqui Mas já escureceu, velho Passou muito rápido as horas aqui Alex, pega essa Cherokee e traz aqui pra mim, por favor Fazer a operação ride jump aqui A famosa jupita A famosa jupita Melhor, né Melhor, né É bom Vai dar para os 10 minutos, tá Esse é o positivo? É Viu pra vocês aqui, ó Tapou Daqui, ó Tapou Tá encostando ali, caralho Nossa senhora Vou ajudar para vocês Foi muito bom isso Você pegou essa, né? Tá botando o bando de barra Agora vai, hein Pelo menos a intenção é de ir É, gente, quem nunca carregou um carro assim, ó Isso aí é a famosa espeta Você liga aqui, ó Na bateria E ali Liga aqui na bateria E aqui Ainda para ver na... Wow, glória Vamos juntos botar o carro lá É pra mostrar ele dirigir no Cherokee Nossa, é pesado o carro, sabia? É, esse aqui eu já dirigi já Aí você vai ver o... Tá pesado por causa do freio de mão Que eu tirei Tem amigo meu que tem Olha essa câmera Camera 4K, de ré, velho Nossa, mas você tava aqui mesmo? Nossa, cheiro de bosta Conoco é o Cherokee, cheiro de bosta Eita, filho Um na frente, um atrás, um do lado de lá Eu vou na frente Olha que bonito o céu, gente Parece que pintaram, né? Não, pintura Pintura de Deus Eita, filha, 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 filha Legenda Adriana Zanotto